olá galera beleza que vocês mais um vídeo e bom galera dessa vez voltar tendo aqui o canal mais um vídeo ou mais um serva e bom galera eu tô aqui com marcos lucro o youtube é aí tipo eu assim que grava vídeo fala em marcos luke Nossa, ela vai falar mais alto. E bom, galera, hoje a gente tá aqui. Eu não... Eu sou novato, não serve. É até agora mesmo. Ele também é. E eu não sei o que é pra fazer aqui. Bom, vou pra procurar aqui. Cadê tu? Ah. Cadê tu? Nossa senhora. Uau! É, mãe! Uau! É, mãe! Muito forte. Tô, 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 tô com a senhora. Uau! Não vai pra quem? Não vai. Nossa senhora. Tá, velho, vamo. Cadê tu? Cadê você? Filha de um, ó. Filha de um, ó. Fica parada, eu tô atrás de você. Então, vamos procurar o que é que você pode fazer aqui. Ó, que é o Lucky Block ali, ó. Tá vendo ali, ó? Ali, ó. Ó, ó. Ó, olha pra mim. Olha pra mim. Ali, ó. Ali, ó. Lucky Block não. É de pôr uma pixel art. Olha, olha o que, olha o que é o planeta. Peraí, o que é isso aqui? Tem, ó, tem, 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 vamos entrar? Cadê tu, cadê? Corra. Fica, vem aqui, ó. Olha, olha pra trás. Ah, eu tô te vendo. Aí, vem, 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 vem. Clica, tem 14 pessoas. Tá, 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 tá. Um, entre. Não sei o que aconteceu que é isso pra NPC. É, esse aqui não vai dar, porque eu falo de... Ele, esse aqui, tchiquitqueno monstro. Esse aqui, acho que... Ah, Block Hunt. Deixa eu ver cima dele. Aí, ó. Tchutcha, tchutcha, du-chutcha, 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 du-chutcha. Olha pra mim, ó. Ah, quem tem 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 run. Tchutcha, du-chutcha, 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 du-chutcha. nossa senhora que que é isso vai ser louco planeta de fogo que bosta que eu faço galera vai deixar nos comentários o que vocês querem aí que eu faça game play tal se vocês querem alguns algumas game play ou se vocês quiseram aí a outros jogos para fazer se espere aí nos comentários que eu vou fazer um esforço para poder baixar bom eu tenho vários jogos massa jogos massa aqui no meu um aparelho então mas cadê você o que é o que vem e do game tá de dia o teu eu também cadê de ser ó fica no de tênis terras eu tô de tênis terras eu tô no meu tem dez pessoas no tênis terras ganheceu treze nossa nossa vai tá parecido demais com aquele cara lá de ganso e rosas sem nem o nome dele é e aí eu tô no spam e volta aqui dan danada de autêntico e aí o pt que tem me atador daquela gente de autêntico nossa senhora Pronto, me dobrei, cadê você? Nem sei Ó, galera, eu vou tá deixando aí É, o link do canal Do Marcos Vai tá aí na descrição É nóis Ou se não, ó Fala aí o nome do seu canal, Marcos É, Marcos Lukoff Muito bom lá Também faço vídeo gameplays É, inscrevam lá, né Inscrevam lá, galera Que os filhos dela são muito foda Muito foda mesmo Eita, travou Meu carinho tá andando sozinho Vou cair, vira, cara Meu Deus Ai, socorro Mãe do céu Cadê você, velho? Eita, que massa, velho Que massa, Minecraft Carachado Nossa, quase que eu ia caindo, velho Tá falando de mim? Isso tá uma bagunça total aqui, velho Isso é o quê? Block hunt Sendo que negócio é isso, velho Nossa, o senhor Nossa Eu coloquei ele aqui Vai Vai, corre Corre, corre Vou jogar ele lá fora Vai, vai Corre Você já era Cadê você? Eu tô aqui Colocando slime pra fora Corre Corre Tem um cara aqui com sua skin Sério? Só que tá Só que tá Só que tá escrito só Eduardo Eduardo Acho que é cura Tira print aí Não, não, não Feio Skin Nossa Nossa senhora Você já era Cubo de máquina Corre 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 Tem um cara aqui com a skin Daquele clipe lá Nossa O cara se jogou Daquele clipe lá do Tá ligado Miners In the sun Miners In the sun Muito louco Tá ligado Que eu mandei ele em grupo Muito foda Muito louco Galera Se vocês quiserem Entrar No grupo Eu Vou tá deixando aí meu número Pra vocês pegarem ele Me adicionarem no Whatsapp Você tá entrando no grupo Do Minecraft aqui Que tem Que tem Muitas coisas Massas Pra vocês Pra vocês Pra vocês Muitas coisas Nossa Eu não consigo Entrar em partida Então acho que eu vou Afinalizar o vídeo Posso? Então Foi isso Então foi isso galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Dá like aí no vídeo Compartilha aí com os amigos Favorita aí E se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva Que ajuda Muito Cara Então foi isso galera Valeu Falou Falou E aí E aí E aí E aí E aí